Pois bem, nesta videoaula nós vamos tratar de um processo histórico conhecido como expansão marítima ou expansão ultramarítima, que foi desenvolvida ao longo dos séculos XV e XVI no continente europeu. Essa expansão marítima, ela é resultado de uma necessidade dentro do velho mundo, dentro da Europa, que vinha desde o movimento cruzadista, as cruzadas na Idade Média, fazendo um intenso comércio na Ásia, ou se preferir, nas chamadas Índias Orientais. Pois bem, esse intenso comércio intercontinental entre a Europa e as Índias Orientais, entre a Europa e a Ásia, resultava num lucro, numa lucratividade extremamente alta para os europeus. Por essa razão, por essa razão, sempre havia, e em determinado momento isso se solidificou muito, a necessidade de tornar esse comércio, que já era lucrativo, de uma forma gananciosa e mercantilista, um comércio ainda mais lucrativo. E de que maneira poderia-se fazer isso, se tornar esse já lucrativo comércio mais lucrativo? Ora, se sabe que nesse comércio entre a Europa, entre o velho mundo e as Índias Orientais, e a Ásia, era necessário que se passasse por muitas e muitas cidades europeias, como por exemplo, e em especial, cidades da Península Itálica, como Gênoa, como Veneza, como Florença. E, ao passar por essas cidades, era comum uma espécie de cobrança de taxas alfandegárias, como se fossem taxas de passagem ou pedágios, que tornavam esse comércio até muito caro, e muito lucrativo, sem dúvida alguma. Então, se criou, dentro da Europa, uma necessidade de que se criasse rotas alternativas, caminhos alternativos, que se fizesse evitar a passagem por estas cidades. E isso só poderia ser feito mediante a saída para o mar, se lançar ao mar. E os dois projetos, assim dizer, de expansão ultramarina, característicos do século XV, aliás, do século XV e XVI, são os projetos espanhol e português. Relembrando que Espanha e Portugal são países modernos, são estados modernos, criados no advento da modernidade, especialmente nos séculos XIII e XIV. São dos primeiros estados modernos europeus. São dos primeiros exemplos de absolutismo monárquico dentro do velho mundo. E esse centralismo político, gerado por esse absolutismo monárquico, facilitará o empreendimento ultramarino como um empreendimento estatal. Ou seja, a expansão marítima é um empreendimento, claro, de caráter burguês, mas é um empreendimento do Estado português e um empreendimento do Estado espanhol. E o resultante disso, em especial, é o encontro do velho mundo europeu com uma série de populações ameríndias do continente americano. Populações essas que eram extremamente diversificadas, podendo encontrar alto grau de desenvolvimento entre incas, maias e aztecas, e populações de comunismo primitivo, como os indígenas brasileiros. Então, o produto dessa expansão é o encontro do velho mundo com os ameríndios, e o subproduto disso tudo é o colonialismo moderno, que promoveu um intenso genocídio entre as populações ameríndias, gerando riquezas e riquezas, acumulação primitiva de capital para portugueses e espanhóis. E por esta razão, Portugal e Espanha se tornarão as potências globais dos séculos XV e XVI, sendo superados apenas no século XVII, em parte pela Holanda, e em seguida, com o advento da industrialização no século XVIII, pelos ingleses. Mas, peguemos o primeiro projeto, o projeto espanhol, que, uma curiosidade, o projeto espanhol, ele se beneficiou da genialidade de um não espanhol, de um genovês, Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, que, inclusive, tentou vender as suas ideias para a coroa portuguesa e foram rejeitadas, Cristóvão Colombo foi um revolucionário, no sentido de genialidade, de uma nova visão sobre os fenômenos do mundo. Cristóvão Colombo, diferente de séculos e séculos, divisão pitolomaica, grega, aristotélica, não compreendia o mundo como algo plano, e sim como uma circunferência. Comparado a essa maçã, claro que não como esta maçã, mas, comparado, o mundo é uma circunferência. E, já que o mundo é uma circunferência, Cristóvão Colombo tinha a ideia, objetivando, tendo como objetivo a chegada às Índias Orientais, ao extremo leste, a saída rumo à direção oeste, e, circundando este planeta, que é uma circunferência, e Colombo pensava assim, circundando este planeta, seria possível eu sair do... pelo oeste, e chegar no extremo leste. Colombo fez isso, financiado pela coroa espanhola, capitaneando três caravelas, Pitaninha, Santa Maria, e após dois meses em aproximado, em alto mar, inclusive sofrendo ameaças constantes de ser amotinado, de sofrer motim, Cristóvão Colombo, então, aporta, em 1492, no que ele pensou ser as Índias Orientais. Daí o nome dos povos nativos como Índios, nome equivocado. E Colombo, então, meio que sem reconhecer o que estava fazendo, acreditando estar em um outro ponto extremo do mundo, Colombo acabou encontrando uma formação rochosa continental. Na América Central, em um país, em um território que hoje é a República Dominicana. ou seja, Cristóvão Colombo, objetivando chegar às Índias Orientais, chega e conquista o continente americano, que receberá o nome de América, anos depois, cerca de quase dez anos depois, resultado da análise do italiano Américo Vespúcio, que chegará à conclusão óbvia de que isto aqui não são as Índias, e sim um novo continente, uma formação continental, de dimensões continentais. E como os outros continentes, Europa, Ásia, África, recebiam nomenclaturas femininas, o continente não poderia se chamar Américo, daí o nome América. Nas próximas aulas, nós vamos tratar do outro projeto, o projeto Lusitano Português, que vai empreender, entre outras coisas, a Rota do Cabo, com Vasco da Gama, e a tomada de posse das terras brasileiras e o anterior Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494.